Música Galera, tô com o Clash Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar e explicar para vocês aí como que funciona os telos, tá? Como que faz para estar evoluindo aí Tem muita gente que tá com essas dúvidas aí, galera E tudo que a gente for aprendendo aqui Eu vou trazer agora nesse vídeo, tá? Se você ficar com mais alguma dúvida Pode deixar aí nos comentários, tá? Antes disso, deixa eu lá pescar aqui, ó Para completar a missão da Ilha Radiação, tá? Agora mudou Antigamente dava para pescar aí em qualquer local aqui da camp Da base mesmo, né? Da camp E já contava os pontos Agora é somente lá na Ilha da Radiação, né? Ó, aqui nos selos, galera, esses são os que eu estou utilizando, tá? Beleza? Vou até comprar alguns ali para poder mostrar para vocês como é que funciona, tá? Alguns lendários aí, alguns épicos Explicar como que funciona a evolução de cada um deles aí, tá? Aproveita também que às vezes, ó Aparece aqui, ó Tá vendo? Você vai na loja Lá embaixo Beleza? Aqui tem selos baratos, galera Tá? Aí você verifica aí qual que é o... Que você vai focar, tá? Vou explicar mais sobre isso daí Deixa o likezão aí, tá, galera? Ó, eu tô focando nesse aqui, ó Reflexo... Reflexo condicionado Sei lá, tá vendo, ó? Tem alguns... Se atente, ó Vinte e quatro Só que aí olha o que ele vai te proporcionar Esse aqui não é legal, não Tá? Também não é legal Aí você vai vendo aí, ó Tá, galera? Esse aqui ele tá bem carinho, né, ó Tá bem carinho mesmo, tá, ó De vinte e cá, tá vendo, ó Aí se esse daqui for melhor do que você tá utilizando, você troca, né? Peraí que a gente já vai explicar certinho aí, ó Vamos lá fazer a pescaria Também na... É... No comentário fixado, vou deixar Ah, deixa eu tirar essa busca aqui do cara Vou deixar no comentário fixado aí, galera É... O link para o grupo do WhatsApp, tá? Certo, tá? Se caso você estiver precisando de uma camp também Tá focado no game aí, né, galera? Pode estar participando aí da camp, certo? Camp BR Pra isso você precisa... Tá no grupo aí, né, ó Pra pedir e enviar a solicitação, tá? Opa, achei que tinha acabado a gasolina Tava explicando ali, né? Os selos ali, tá? Tá, vamos lá Colocar aqui, opa É cinco peixinhos só que a gente precisa tá pescando aqui Pra... Já tá fortalecendo ali na quantidade de pontos da ilha radiação, tá? Pesa Ó Capinha aqui, ó Falta chegar lá e morrer, né? Só que a gente vai ver pelo cantinho ali Só se os caras estiverem parados esperando alguém aparecer, né? Olha lá Isso tem que farmar a caixa aqui depois, tá? Ó Tem aqui no cantinho Já era Aqui mesmo, ó Já coloca aí E pesca aí os cinco peixinhos, né, galera? Deixa eu ver... De level 1 Tá Deixei Beleza? Olha aqui, galera Área restringida Tô soldado ouro, tá? Eu preciso tá evoluindo isso daí E eu vou explicar também como é que funciona Antes disso, clica aqui Eu não sei se eu tô na frente Mas aqui vai ter algo escrito capacidade Tá, galera? E aqui onde você evolui Libera aí Bombas Pra você poder tá utilizando lá Tá vendo, ó Bomba aqui É... Essa outra bomba aqui também, ó Beleza? Tá Essa bomba é de molotov Certo? É... Tá liberando ali Com 6k de pontos Essa daqui Eu já liberei ela, né, galera? E vai, ó Melhorando aí As granadas, tá? Ó Aqui tem torreta Não... Eu tô sem... Não vou... Eu vou desbloquear isso daqui também, tá? Ó Aqui é a lista Isso aqui é o armazém O armazém Eu já desbloqueei o armazém Mais 20 espaços A expansão da mochila também Mais 4 espaços E a caixa de segurança Isso aqui é bem legal, tá? Beleza? Aqui os selos, né, galera? Os nossos selos Eu já vou explicar pra vocês aqui, tá? Vamos lá pra área restringida Deixa só eu sair É... Aqui da área de pesca Tá pescando quase todos Só a casaquinha Bandida! Eita, mais! Tá aqui pescando também, tá? Uma outra coisa, galera Pra você sair bem rapidamente aqui do mapa Você clica nesses três pontinhos que tem aqui Tá vendo, ó? Não sei se a câmera vai tá na frente Onde escolhe ali Vara de pesca O trono ali e tudo mais Você clica em liberar, tá? Se tiver escrito em espanhol aí, ó Parou a pescaria, tá, galera? Sai daí Ó A gente vem aqui liberar Deixa eu colocar aqui, ó Falar pra casquinha Tele Bora de tele Beleza? Aí, ó Precisa Tá liberando, ó Pode tá utilizando A cada Quinze minutos, tá? Você já vai aparecer Lá na área da Camp De boa Seguro, né? Às vezes você tá lá no meio da ilha Tá, pô É... Tiroteio Pá Aí você Pula na água, galera Lá embaixo mesmo Lá que não tem como te acertar Você usa esse teletransporte, ó Parte pra sua base Sem perder nada, né, galera? É, garoto Tá, é... Ela tá lá na ilha radiação Terminando Ué, o que que tá ali? Parada ali Tá, é... O que que eu vou fazer agora? Vamos lá A área restringida aí, ó Ficar aqui pra ir na área restringida Vamos explicar aí Como é que funciona Essa parte dos selos, tá? Ó Aqui tá a galerinha aí Carregou Pensa Tá ali, galera? É... O que você tem que focar Deixa eu até comprar Uns aqui, ó Quando a gente clica Iniciar partida É... Não tô ganhando mais pontos Eu tenho que ir na fase 2 Só que tá complicado Formar Tem que formar time, né? Pra poder tá indo Na fase 2 Porque toda vez que eu tentei Ir na fase 2 O... Cancela É porque tem pouca gente Eu acredito eu, né? Beleza Já tentei várias vezes Entrar na fase 2, galera E... A... A entrada da partida É cancelada Acredito eu Porque não tem muita gente Jogando, tá? A gente clica em selo, galera Tem que focar Em pegar o selo Da mesma categoria Tá vendo, ó? Ó Reflexo Condicionado Você tem que ter 4 Da mesma categoria E um aleatório Tá vendo? Tô com 4 aqui Da mesma categoria E um aleatório, tá? Porque o que acontece? O efeito de conjunto Aqui Isso aqui, mano Ele dá um upgrade Monstruoso, tá? Olha aqui, ó Você precisa de 2 peças Pra tá ativando Esse buff Digamos aí, né? Você precisa ter 4 peças Iguais aí, tá? Pra poder tá ativando O buff especial aí Desta peça No caso Eu tô utilizando Esse reflexo Vou só colocar reflexo, tá? Aí você se atente A qual você quer focar Focar Foque em ter 4 Iguais aí, tá? E uma boa Aleatória, tá? Vamos clicar aqui Por exemplo No cane Ó Permissão Deixa eu comprar Até um Dragnet Isso aqui, ó Você vem aqui Tá, cara? Seja dos build, tá? Aqui vem a descrição De cada um Tá vendo? Este reflexo aqui Que eu tô utilizando Quando você clica aqui Ele vai explicar O que ele vai te entregar Tá? Esse aqui é mais pra dano Tá vendo, ó? Reflexo Ativou 2 2 Aumenta os pontos Fracos, né? Aumenta O seu dano De pontos, né? Fracos Aí aumenta em 12% Certo? E aqui no Se ativar 4 Cadrar 4 Estilos aí, ó Ao impactar Eu não sei falar em espanhol Tá? Vamos aí, ó Ao impactar o objetivo Com arma de fogo, né? Há uma chance aí De 10% De chance, né? De golpear O ponto débil Fraco, né? E infrigir aí Infrigir o sangramento Causando dano Equivalente, ó 37% A sua força E habilidade Mais 25% De bônus De nível Por Segundo, tá? Aí aqui tá a quantidade De tempo De esfriamento aí A quantidade de tempo Que vai causar Esse efeito, né? Beleza? Então todos esses aqui Galera De reflexo Condicionado Eles vão proporcionar Esse daqui, ó Tá vendo? Ó o nome Óxido Tá? Ó Beleza? Você vai focando Esse aqui, ó Calcificar, tá? Ó esse aqui Carburo Tá? É catalisador E ativo Beleza, galera? Aí você tem que focar E ver isso daqui Onde que fica cada um Pra ver qual que você tá precisando Tá vendo? O ativo Ele vai ficar nesse primeiro selo aqui, ó Tá vendo, ó? O catalisador Ele já vai ficar aqui Tá vendo, ó? Olha lá Ele não vai Se misturar Tá vendo, ó Carburo Óxido E o calcificar Vamos comprar alguns aqui Vamos continuar A nossa explicação, tá? Beleza? Vou colocar aqui Comprar Vê se tá gravando normal Tá gravando normal Beleza? Vou comprar, por exemplo Tá? Só pra mostrar aí a evolução Tá, galera? Vou comprar Vai 5 Vai, vou comprar esses 5 aqui, tá? Comprei esses 5 aí Beleza? Agora, olha esses outros aqui, ó Esse aqui já é uma outra habilidade Tá vendo, ó? Aumenta a capacidade do carregador, né? Da arma principal Tá, ó Ao Ao infundar a sua arma principal Recupera munição Isso aqui é mais pra você Tá tirando aí E tendo chance de recuperar A sua munição e tudo mais Isso aqui pra mim não é Não é interessante Se for interessante pra você Foca em pegar 4 desses Tá, ó Olha esse outro aqui, ó Mania De massa Massa Nossa, né? Aí você clica aqui, galera E você vê o efeito dela Se isso vai ser interessante pra você Aumenta O dano de habilidade Ó, esse é bom Tá? Ao usar Ah, esse aqui, ó É mais pra quem tem lança-granadas Se você for focar nesse E não tem um lança-granadas Entendeu? Ao usar lança-granadas Ou habilidades explosivas Tá? Para causar É, para dar dano a vários inimigos Então, né? Essa daqui seria mais pra Quem usa lança-granadas Tá? Beleza? Ó essa outra aqui, ó Motivação de combate Eu pensei que era essa Era muito boa no começo, tá? Ó, motivação Depois de usar a habilidade de enfoque Os companheiros de equipe Dentro de um raio de 30 Tem um dano É... Tem seu dano E redução de dano aumentados Tá vendo? Isso aqui pra mim não é muito interessante, não Tá? Então Todos são esses, tá? Aí você vai ver Vendo onde Adiciona É... Deles aí, tá? Ó esse outro aqui, galera Corte de armadura Esse aqui é mais pra quem tem escudo Tá vendo? Aqui eu utilizo a arma de escudo Esse que eu tô utilizando aqui É mais pro geral Tá? É que ele vai... Ó, vai... Vai te ajudar no geral Por isso que ele é o mais caro Tá? Pra quem usa arma de cura É... De... AGG Sniper É... Escudo É... Esse aqui ele vai servir aí Pra todos eles, né? E olha esse daqui, ó Golpe Quando recebes um golpe solo HP Tá bólica, legal, mas... Esse aqui é pra arma de cura Cadê? Deixa eu ver se é isso, ó Ao curar, ó Objeto Tá vendo, ó Esse aqui é pra quem usa mais a arma de cura aí, ó Ó, outro aí de cura Deixa eu ver Ao curar o objeto Também é a mesma coisa Tá vendo, ó E aqui já vai É... Tendo outros aí também, tá? Golpe um objetivo Sua arma de fogo Tá? Foca É... No que você tá precisando Tá? No que você quer Que nem... Eu foquei nesse daqui, tá? Vou comprar um desse daqui Épico É que ele vende também Tá? Vou comprar um Qualquer um desse aqui Só pra evoluir mesmo, ó Tá? Comprar esse aqui, ó Tá? Beleza? E você tem que ficar atento na loja Uma outra coisa, tá? Que eu queria tá liberando Era a loja dessa... Dessa menininha aqui, galera Deixa nos comentários aí Isso é isso mesmo, tá? Porque pra poder tá liberando a loja dela Eu preciso tá numa classificação aqui Eu acho que... Deixa eu ver... Informação sobre o jogo Objetivos, telos Temporadas e níveis Classificação, né? Cadê a... Tem os níveis ali de classificação Pra gente poder tá entrando E esse... E essa menininha vai liberar ali, galera A loja dela Acredito que quando a gente tiver Tá... Farmando aí na área 2, tá? Farmando na área 2 aqui Beleza? E ganhando os pontos, né? Quando eu coloco aqui no mapa 2 Muda, então ainda tem um ponto aqui Tá vendo? Pra poder tá... Tá recebendo Deixa eu clicar aqui, ó Ó, o valor da mochila Custo de entrada Então toda vez que eu vou aqui Eu não consigo ir Tem um time, né? Beleza? Agora vamos lá pra evolução desses selos, galera Ó, foca 4 Do mesmo, tá? Agora vamos aqui, ó O azul Ele só vai evoluir até o level 15 Tá? Então o azul esquece, galera Mano, eu não excluí esse daqui Porque... Cara, eu vejo um dano roxo Mas eu não vou usar ele Seria bom se desse pra transferir, né? Ó, eu não... Deixa eu abrir ali a... Então, azul Ele só evolui até o level 15 Ah, não é interessante Você vai... O roxo, galera Ele evolui o máximo até o level 20, né? Beleza? Clica aqui Melhorar, ó Ó, tá no level máximo, tá? Ele só evolui até o level 20 E o dourado Ele evolui no máximo até o 25, tá? Então por isso que é interessante você focar Em pegar só lendário Só amarelo Foca Por exemplo Eu tinha vários amarelos Eu evoluí eles Coloquei pra vender Tem uns pra vender aqui, ó Mostrar já pra vocês na loja ali Que eu coloquei pra vender É que que você faz? Você entra aqui, tá? Ó Os selos Olha qual que você tá precisando Por exemplo Esse aqui eu tô com ele roxo, ó Esse daqui Então vou ficar de olho na loja, galera Primeiro Vou ir no mapa Tentar pegar Selos lendários lá E se der sorte Eu consigo pegar um bom desse, tá? Mas sempre fica atento nisso daqui Olha Ativo, tá? Beleza? Ativo Qual que é o outro? Catalizador Tá vendo? Ativo e catalizador Eu preciso desses dois, tá? Sai aqui, ó Aqui a gente sai do mapa Beleza? E a gente vai explorar a loja lá de selos Se a loja de selos não estiver aparecendo pra você, galera É, reiniciar o seu jogo Tá? Tem hora que não aparece pra mim Eu penso que tá Não tem nada vendendo Mas é o jogo mesmo que tá Veio bugadinho aí Beleza? Olha aí, ó Aí você clica aqui E desce, ó Loja de selos Aí você vem aqui, por exemplo E pesquisa o que você quer Tá? Olha lá Então o ativo tá muito caro O ativo tá muito caro, ó 250 Beleza? Então não dá, não dá Esses aqui eles são bem caros mesmo Então fica de olho Se aparecer um barato aqui Que tá melhor do que aquele que você tá utilizando É compra Entendeu? Catalizador Galera Olha esse daqui, ó Tá caro também Tá caro Tá caro Esse daqui ele é caro pra caramba Tá? Eu foquei logo no mais caro, mano Agora esse daqui ele já tem um Ó, ó Tá vendo, ó O carburo 30k Dá uma olhadinha aqui, ó Não é interessante, tá? Não é interessante Se for melhor do que o que você tem Beleza? Mas, é... Esse aqui não é interessante Não aumenta a armadura Não aumenta nada Tá? Ó esse aqui, ó Vamos ver, ó Armaduras pras pernas Pode ser que Um desse aqui Se você pagar baratinho Ó, armadura pra torso Tá? É... Ele fortaleça a armadura pra cabeça Você, ó Calcificar Ó, vai olhando aqui as habilidades dele Tá, galera? Ó, aumento da armadura Olhando aí Se tiver melhor lá É você pega, tá? Vai sempre olhando Essa loja Ó os que eu coloquei pra vender Até vendi um, ó Esses aqui eu não vou focar neles Eu coloquei pra vender, cara Se vender, vender Se não vender Eu vou usar eles Pra tá evoluindo os que eu tenho, tá? Eu vou... Eu vendi um, ó Branca tiradora Desse daqui, ó Tá? O que a gente faz? Vamos lá em selo? Tá? Beleza? Deixa eu abrir aqueles Que a gente comprou ali primeiro, né, galera? Já tava esquecendo já de abrir eles A gente comprou e ele aparece aqui, né? Vamos lá E vem aleatório Quando você compra, tá? Cara, aqui, ó Aleatório Ponte Esse aqui também Certo? Vamos clicar aqui em selos novamente Galera Eles vão aparecer aqui os septilos Tá vendo? Ó Certo Deu tanto, ó Beleza? Esse daqui é a armadura Tá? E outro aqui Então você vai focando Olha Analisa o seu Olha esse daqui, ó Esse primeiro aqui, galera Dano, tá? É Perforação de armadura Esse aqui ele tá bem ruim Tá? Esse meu aqui ele tá bem ruim Eu só não troquei ele Porque eu não achei um melhor E você viu que os ativos lá Estão bem caros Então Toda semana eu vou tentar É Se eu pegar um épico melhor que esse daqui Eu troco, tá? Por enquanto eu vou deixar ele aqui Tá, galera? Deixa ele aí Desse jeito assim, ó Tá? É Esse daqui, tá vendo? Aumento de armadura Dano crítico É Esse aqui ele também não tá bom Ele também não tá bom A qualquer momento aí eu posso estar trocando ele, tá? Se eu pegar um melhor aqui Poxa Azul não Tá? Beleza? Esse daqui, galera Ele é de outra categoria O aleatório que eu falei Ele veio com dano secundário Armadura pra cabeça Então esse aqui vai ser bem difícil eu trocar ele, tá? Vai ficar aqui por muito tempo Deixa eu pegar um bem bom mesmo Bem bom E olha esse daqui, ó Esse aqui é outro lendário Eu comprei na loja Esse aqui, ó Consegui Desses aí que eu mostrei, tá? Ele tava com PV Armadura pra cabeça Armadura pras pernas, tá? Esse aqui ele veio aleatório Ele não tá muito bom Muito bom, muito bom Mas tava melhor Do que eu tinha aqui, tá? Ele vai até o level 25 Então tá ótimo, né, galera? Agora esse outro aqui, ó Esse aqui ele também tá legal, ó Armadura pra cabeça E armadura Armadura máxima Tá no level máximo Também Aqui eu só troco ele, galera Eu ganhar outro roxo desse Melhor, tá? Melhor Essa E... Ou um lendário Melhor também É... Dependendo do lendário Eu vou usar ele pra evoluir Tá? Aqui que você tem que tomar cuidado Também, galera Você travar Você não quer perder Já aconteceu lá no início De eu perder Por exemplo, ó Tá vendo que ele tá com o cadeado? Ó, clica aqui Ele ficou liberado Tá? Você consegue tá usando ele Pra evoluir os outros Pode acabar perdendo Então os que você não quer perder Coloca o cadeado, tá? Beleza? Coloca o cadeado Nos que você não quer perder Tá? Agora a evolução, galera Esse aqui vai até o dia 25 É... Até o número 26 Esse aqui também Então vamos lá Clicar em melhorar aqui, ó Pode ver que os que estão com o cadeado Não consegue tá utilizando Tá vendo, ó Cadê aí, ó A gente clica na evolução dele, ó Beleza? Ó, foi pra 217 Um nível só, tá? Isso que a gente conseguiu aí, ó Toda vez que você pegar É... Selos Aí pelo mapa, galera Independente de qual seja Vai guardando Vai tentando trazer eles, tá? Pra cá Pra você poder tá evoluindo Eles aí, ó Beleza? E conforme você vai evoluindo Aqui é o que eu não mostrei Tá? Conforme você vai evoluindo Vai aumentando esses aqui também, tá? Tem uma evolução aleatória E aumenta muito Tá? Esse, por exemplo Tem armadura de cabeça Pode ser que Armadura pras pernas também, ó Pode ser que Quando você evoluir Ele no máximo, galera É... Ele vem ali muito Deixa eu ver se eu consigo Tá comprando Mais um aqui Tá? Pra... Poder tá evoluindo aí Cara, você consegue Bastante aí, tá? No... Nos mapas Vamos comprar esse aqui, ó Pra ver se ele... Ele vai evoluir E as missões ali também Pra... Poder tá fazendo Aqui, ó Ativa essas missões aqui Eles, tá? Não aceita missão Ó, busca Ó, ó, ó A premiação Essas caixas não dão sorte, não As lendárias Eu fiz as missões aí Pra... Pegar as caixas lendárias Galera É... E não veio Nem uma caixa lendária Eu só consigo Essa aqui Eu só consigo Através do... 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 Do mapa mesmo, tá? Beleza, deixa eu ver aí Vamos... Espera Esse cara aqui em cena Será que evolui? Um só? Que não, hein, galera Ó, aquele cara em melhoria aqui, ó É, mano Vixe Vai demorar muito Pra evoluir isso daqui Vamos comprar mais uns Uns... 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 Uns três aqui Só pra... E... Fazer vídeo, né, galera Vou pegar aqui, ó Para... Qualquer um desses aqui Aleatório, tá? Será que dois já... Vai Dá pra converter E aí, vamos lá Pra cê-los aí Melhorar ele Pra ver se vai ter alguma... Faltando um, tá, galera? Pra... É... Aqui, ó Pra um desses aqui Normal mesmo Um só já... Já evolui Aí você vai farmando Se você quiser Comprando também, tá, galera? Vai comprando É, vai comprando aí Mesmo... Não sendo... Ó Colocou aí Evoluiu, tá? Então, é Ainda não apareceu Vai aparecer aqui Mais um level, tá? Vai aparecer a quantidade aí É... Aleatória que vai aparecer Deixa eu evoluir isso aqui, ó Aí a gente consegue Tá pegando mais bônus aí Tá bom? Galera, então vou ficando por aqui Senão esse vídeo vai ficar longo, né? Ficou com alguma dúvida, mano? Eu acredito que eu tenha mostrado Tudo aí O armazém, tá? Tem que farmar E deixe nos comentários aí, galera É... Como que faz pra tá liberando? Às vezes nem tá liberada Essa loja da... Da Catarina É? É a Catherine Porque pra mim A gente tem que tá indo No mapa de level 2 Mas parece que tá meio fraco O servidor, galera Não sei se tem algum horário aí Toda vez que a gente entra É difícil pra entrar nesse mapa aí Tá bom? Obrigadão Não vai embora com o seu likezão não, tá? Deixa o likezão aí Um grande abraço E... Fui! Fui!